Bota essa pinta ai Bota essa pinta ai E não conseguem por causa dele não conseguem Ah tá legal Valeu, valeu, vamos testando Mr. Pesco Subo Será que é isso? Me diga Sem necessidade cara Sem necessidade Eu acho que tá saindo um dado Traulado ai Olha a caixa na frente Pra que? Eu não sei Você joga essa parte já? Não Ninguém joga essa parte E agora começa Nem eu Vamos ler o que? O que? Eu acho que eu joguei foi onde? Você tava ai agora Acabei ai Acabei ai Acabei ai louco Ah moleque doidão fora de casa Tô de f*** Tem nada, tô até errado Tô até errado, não tem outro Não tem Vem com a vida aqui meu tio Espreme de porco ai que vai te vencer o óleo Mas é mais O cara não pula essa grade e vai embora né velho O cara insiste em ficar Exatamente Mas é que você não vai embora E a ideia de que eles são Eu vou fazer uma espécie de bambuim É muito ruim Tem um bambuim Tem um bambuim Tem um bambuim Tem um bambuim Eu não quero enviar Pô, massa, tem alguma coisa fora da casa É, né, velho Massa, massa Esse sonoro é massa, velho Pega meu celular aí, rapidinho Tá ali em cima, na hora Poxa Poxa, oxi, oxi Quem foi? Quem foi? Quem foi o quê? Você tá parando o jogo Pra ficar olhando o celularzinho Não vou, não vou É possível isso? Não vou Pronto, pronto Eu nem peidei Peidei esse pisciador Eu não peidei Berg, peidou café Berg, peidou felizmente Vai ficando saído Estes meninos, professor Estes, então chamados, meninos de visão Eles iriam chacolhar as massas a uma rueda E se tornarem a raça Ah, que soz, pô Precisa para aquele ópio A lua é um profeta Estes fãs que lhe esqueçam Estes frases, estes visões Estes, estes, estes Estes frases, estes, estes Estes frases, estes, estes Estes frases, estes, estes Estes frases, meu querido Como se fornece um cânico? Você não pode simplesmente retirar a promissão A grande mundo melhor Para aqueles Não afortunados Em os cânceres E em os cânceres A criação no céu é certamente o único sábado que ele conhece. Nós não precisamos esperar. Nós podemos trazer para o paradiso agora. Nós podemos cair a paixão com apenas um pequeno sacrifício. Nós podemos cair o apocalipse com apenas um pequeno... Nós somos a criação e nunca terá para o paradiso agora. Ligou, hein? Nada, é muito herédia. Tem a mesa, então, meu Deus. Pra que fechar a janela? Eu não quero. Oh, velho, dá fobia, dá fobia. Porque eu não quero. Fecha o mesmo. Pô, essa aí... Ei, caralho. Caralho. Caralho, pô. Não tem. Tem um caminhão, cara. Tem uma delívia. Tem uma delívia. Chamada, cobra a. Para aceitar ela, continua com a delívia. Sai. Quando você encontrar essa bota doce, você vai entender tudo. Entendeu? Esperem contar com essa bota doce. É o cúmulo da organização, esse cara. Parabéns. Agora, quero ver se você vai deixar o vestuador ligado. É... Essa pôr a noventa, nem um... Nem mais do que suspiro. Eita um pouco. Que comentário é alto. Não, ela tem certeza. 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 Véi, você parece um... Cara doente... Jogando, sacou, véi? Cicose na pôr. Cara com um toque, sacou, véi? Aqui, ó. Tá distroporcional, cara! Ó, para fazer tudo aqui. Vou voltar certinho aqui, ó. Que isso, né? Não sale pra o pé, hum? Um caltão que é é porra! Para de fazer isso. É necessidade. Porra. A porta é porra! Aqui ó! Tá certo! A porta. Aqui ó! Não, ia ser fácil assim. Eu voltei porque eu sou mal. Isso aqui vai ser uma merda pra voltar, se liga. Na volta isso aqui vai cair e não vai deixar o bicho se passar. Tá fudido. Deixa eu jogar em paz. Tá fudido. Porra. Tinha a mãozinha aqui e não sei no que foi. Ó pra trás. Tem um ali. Tem um ali. Já vi? Aí tem coisa. Jogar a pedra no meio. Aqui, pronto, eu já achei. O outro ali, ó. Achou o quê? Aqui, ó. Dois. Ah, tem que ter duas pedras. O outro ali, ó. Ele tem uma porra ali, mano. Já foi, parceiro. Dois três aí, mano. Como é do três? Tinha assim mudando a fazer com ele. Ele tem uma porra ali, mano. Tem uma porra? Uma porra ali, velho. Pô, desgasta! Tá ali, mano. Onde? O filho O filho Eu estou ouvindo a minha unha de satanás hoje Satanás Satanás Jesus Humilha satanás Olha Ai satanás 1, 2, 3, 4, 5, 6 Isso ai serviu para que? Olha Puto! Putos! Para ninguém Puto mesmo Olha Número 4 Ah não sabe a minha Tá ligado? Tá ligado Água Tá ligado Tem um porco dentro Tem um porco dentro? Tem um porco dentro? Ah não Tem um porco fritar Nós temos 1, 2 Falta 6 Espera ai qual tá desligado? 6 6 E 3 né deve tá desligado também O 5 sei não Olha o 6 Você viu a do 6? Vi Cara O que você está fazendo? Juntando as cadeiras Deixa eu checar Quem acha que isso ai vai dar barzinha? E aí é Eu acho Olha o número 5 também Esse não tá de boa Boa Porra brosa Porra brosa Porra brosa Porra brosa Moral Tá de brincadeira comigo? Tá de brincadeira comigo? Tá de brincadeira de mim? Caralho Ah não né Esse ai O barulho é esse? Importa Ah importa Ai como importa? Tudo bem Ah que massa aquela porra Tinha um ai Tá bom né Ah que tá um Relaxa Ele não ligou a desgraça Relaxa Relaxa Pela meu diabo É meio diabo Ai ele não ligou todas essas porra Fida de desgraça Mas tá ligado Só era pra você ter ligado o 6 Você não ligou Que coisa Não precisa Caralho Não precisa Caralho Quero botar 4 e ai? Caralho É o giga meu como tá duplo Você tá perdendo É quase de quase Caralho 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 Ele gosta Caralho Caralho Agora falta o 3 Caralho Caralho Vai procurar o 3 Caralho Vai procurar o 3 Caralho 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 Ele jogou tudo lá, você jogou... Ah, aí tem. O cara joga tudo em um sol, tu quer dizer nada. Então vai continuar o K3 aí. Agora vai, hein. É o Diário. Epa, pô, meu Deus. Agora vai, hein. Nossa porra vai, hein. Nossa porra vai, hein. Agora tá rodando, rapaz. Nossa porra vai, hein. Vamos ver agora. E aí, parceiro? Que porra daí, velho? E a máquina trabalhando. Caralho. Ô demônio. Segue o bicho. Landro, landro. Você vai ter maldade ou você vai ser malandro? Não. Essa piada é minha, não. Essa piada é de rica. Que prazer. Que prazer. O que você tá fazendo, cara? Não tô falando pra cá. Tá procurando o bicho, né? Todo mundo quer se sair e você procura. E quem procura? Morre. Acha. Pedi a sua opinião? Em algum momento eu pedi a sua opinião? Não pedi a sua opinião, não. O que foi? Muito brilhante. Com ovo. Concerra aí, José. Bicho ficou com ovo na pola. Tava na pola, mano. Uma perda. Que pariu, meu irmão. Que apreendeu o que o pariu embateu. Ei porra. Cuidado aí, velho. Relaxa. Cuidado aí, velho. Vai ver, agarrão. Quero que ele passe. Não tem saída. Não tem saída. Não tem saída. Não tem saída. Corre, corre, corre. Corre. Sai pra onde? Sai pra onde? Ai, ai, ai. Ai, ai. Achou, Caminho. Tem que ver que o pau não curra, pai. Eu não morri. Peraí, fica parado aí, porra. Vai morrer, fica parado aí, desgraça. Pronto. Você espera. Ai, ai. Que bicho pau não rego, vai caminhar. É que eu vou morrer. Procurar já, eu sou o puto. Demora pra melhorar? Eu não sei nunca. Cheguei a esse ponto, não. Mas espera um pouco aí. Tá vermelho, tá vendo? Tá vermelho. Eu sou daltônico. É uma doença, não ria. É uma doença, é uma deficiência, é pior. Eu sou deficiente. Ei, tatanai vai dar essas graças. Já dá pra entender só pelo final, cara. Qual foi que eu falei daí? A referência do avô era com humanos, a dele era com portos. Pra onde acabou? Tá vermelho ainda, tá? Não. Danger, danger. Amazém amigos com portos cheiros. Meninas super poderosas. Perigo. Chamas o quê? Chamas abertas. Chamas abertas. Chamas abertas que entram. Abertas! Chama neném. Melhorou agora, melhorou agora. Chama neném. Chama neném. Vai. Bola de fogo. Chama neném. Chama neném. Isso aí vai dar uma merda. Passa de barulho. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi.